E aí DJ Henrique de Ferraz, tá respeitando o negócio E DJ Henrique de Ferraz A novinha aqui do party, desce chacoalhando a pôde A novinha aqui do party, desce chacoalhando a pôde A novinha aqui do party, desce chacoalhando a pôde A novinha aqui do party, desce chacoalhando a pôde DJ Henrique de Ferraz que mandou a desataca, curta a frouse Patrícia é muito foqueta, então treze é bola na vera Só cavucada, cavu, cavucada, ela só cavucada na pôde Desce ché, 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 chacoalhando a pôde E aí DJ Henrique de Ferraz, tá respeitando o negócio E aí DJ Henrique de Ferraz A novinha aqui do party, desce chacoalhando a pôde A novinha aqui do party, desce chacoalhando a pôde DJ Henrique de Ferraz que mandou a desataca, curta a frouse A atriz é muito foqueta, então treze é bola na vera Só cavucada, cavu, cavucada, ela só cavucada na pôde Só cavucada, cavucada, cavucada Só cavucada, cavu, cavucada, ela só cavucada na pôde Desce ché, 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 chacoalhando a pôde A novinha aqui do party, desce chacoalhando a pôde